Olá, quarta-feira, dia 6 de setembro. Começa agora mais uma edição do Alesque em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Os parlamentares aprovaram durante a sessão de hoje um projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado, que busca ampliar as opções de lazer para as comunidades do entorno de escolas públicas. A proposta altera uma lei de 2012 que autoriza a abertura dos ginásios de esportes anexos às escolas para o uso da população. Conforme o projeto, que ainda precisa ser sancionado pelo governo, a autorização de uso passaria a valer também para quadras poliesportivas, campos de futebol e espaços similares. A medida permite a utilização apenas em horários que não coincidam com as atividades escolares. O advogado e empresário Ademir Isidoro foi sabatinado nesta quarta-feira pela comissão especial formada para avaliar a indicação dele a vaga de diretor de saneamento básico e recursos hídricos da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a Aresc. O advogado ocupou de 2013 a 2022 o cargo de diretor-presidente do SAMAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul. É um profissional de larga experiência. Jaraguá do Sul tem 91% do esgoto tratado, tem 100% da água tratada. Nós somos modelo também na questão da reciclagem do lixo, com o programa do Saco Verde, que nós temos 27% hoje, 27 a 28% que é usado, que é reciclagem e também a questão da água de drenagem, que também faz parte tudo do mesmo pacote. Eu acho que a regulação do saneamento como um todo é muito importante para que a gente possa atingir, em 2033, atingir o que a lei nacional pede, que é atingir o marco do saneamento, em que todos os municípios têm que ter pelo menos 90% do esgoto tratado. Em reunião extraordinária realizada na tarde desta quarta-feira, a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia aprovou um requerimento com o convite para o presidente da CASAM, Edson Moritz, participar de reunião do colegiado. O objetivo é ouvir o dirigente sobre um rompimento de um reservatório de água da companhia, ocorrido na madrugada desta quarta-feira na região continental de Florianópolis. A data da vinda de Moritz ainda será confirmada. Uma tragédia que aconteceu aqui na comunidade de Monte Cristo, com relação ao rompimento da caixa d'água da CASAM, graças a Deus era madrugada, porque se fosse durante o dia e tivéssemos pessoas transitando, com certeza a tragédia seria muito maior, mas nós imediatamente solicitamos a presença do presidente da CASAM aqui para que ele pudesse nos dar mais informações sobre o fato e principalmente como que a Assembleia pode colaborar para que isso não ocorra mais aqui em Santa Catarina. Afinal de contas, são 150 dessas estruturas que a gente tem espalhadas pelo Estado. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público realizou uma audiência pública para debater a situação do tratamento de esgoto na região da Praia dos Ingleses, em Florianópolis. Os participantes demonstraram preocupação com a falta da adoção de uma política pública e eficiente para o saneamento básico. A região do Norte da Ilha sofre muito com a falta de esgotamento sanitário, tratamento de esgoto, que é um dos elementos do saneamento básico. A gente observa que com isso acaba perdendo vulnerabilidade, mas mais do que isso, a gente tem perdido os rios, as águas, a gente tem trazido problemas de saúde pública, então com certeza discutir esse tema a Assembleia Legislativa acerta muito. Nós tivemos aqui reunidos com pessoas da localidade que pediram a audiência pública para que a gente pudesse buscar meios e soluções através da criação de políticas públicas que pudessem facilitar ou minimizar esses impactos da eliminação de resíduos aqui na região. Os deputados que fazem parte da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia se reuniram na manhã desta quarta-feira para tratar do programa de instalação de cabos de fibra ótica para a internet em áreas rurais. A reunião contou com a participação do secretário de Estado da Fazenda e do diretor-presidente da Selesc. Hoje a Assembleia fez um projeto de lei autorizativo de até 100 milhões para investimento nisso, mas houve uma DIN do Tribunal de Justiça, porém não é impositivo, é autorizativo, porque nós vemos a necessidade de chegar isso até o nosso meio rural para que possamos emitir nota fiscal, mas também para que possamos ter a tecnologia no agronegócio e também tendo a internet nós temos a garantia que o jovem vai continuar também no meio rural. Então, para isso, nós vamos adequar essa lei, houve um consenso de todos esses órgãos, a Assembleia novamente assumindo esse protagonismo através da Comissão de Ciência e Tecnologia e da bancada do Oeste, mas vai servir para todo o Estado. Então, essa lei nós vamos incluir principalmente a isenção do uso dos postes, não só para as prefeituras, para os órgãos públicos, mas também para a iniciativa privada. Nós temos mais de 200 empresas provedoras de internet do Estado que estão ávidos por fazer essa instalação. Então, nós queremos aproveitar essa motivação e o poder público agilizando isso com essa nova lei que nós vamos construir com todos esses órgãos aqui reunidos. O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sivert, participou da reunião da Comissão de Finanças e Tributação para apresentar os resultados financeiros do governo nesse primeiro quadrimestre. A apresentação dos dados na Assembleia Legislativa é uma determinação da lei de responsabilidade fiscal. O representante do governo destacou os desafios do primeiro quadrimestre e um possível crescimento dos números apurados até o mês de julho. O primeiro quadrimestre é bastante desafiador. Fizemos análise das contas públicas lá no início do ano. A gente via claramente que nós tivemos nos últimos três anos receitas extraordinárias e temporárias, despesas feitas de forma muito maior do que aquelas que a gente poderia imaginar. Então, nós estamos imaginando, ou víamos naquele momento, um déficit apurado lá para o final do ano de 2023. E, na verdade, o primeiro quadrimestre mostrou exatamente isso. As receitas não performaram como deveriam, as despesas continuando crescendo e, por isso, nós soltamos o plano de ajuste fiscal. Justamente uma quantidade de medidas, tanto em receita quanto em despesa, para poder buscar esse equacionamento. Ou seja, o governador Jorginho Mello atuando com muita responsabilidade. Também na Comissão de Finanças e Tributação, os deputados aprovaram um projeto que altera a lei sobre taxas de serviços judiciais. A proposta de autoria do deputado Ivan Nats pretende ajustar o pagamento das taxas judiciais que deixariam de ser pagas na abertura do processo e passariam a ser pagas ao final do processo judicial. A função do advogado é essencial à justiça. A advocacia é um caminho que leva a população a ter acesso à oportunidade de estar na justiça, de levar sua causa até lá. Esse projeto de lei que nós demos o parecer favorável na comissão, ele permite que aquelas custas de início do processo, as taxas, possam ser recolhidas no final do processo. Hoje, em Santa Catarina, os advogados precisam recolher essas taxas quando dão entrada no processo. Os deputados que fazem parte da Frente Parlamentar da Grande Florianópolis se reuniram na manhã dessa quarta-feira para falar sobre a mobilidade urbana na região. Outro tema abordado foi a implementação do transporte integrado metropolitano. A Frente pretende participar da reestruturação do sistema de transporte coletivo municipal e intermunicipal urbano das cidades que compõem a Grande Florianópolis. A nossa ideia é um transporte público integrado, com tarifa única, que tenha verdadeira integração que o morador lá de Palhoça que queira ir a São Pedro de Alcântara, eles não precisam hoje, como é hoje, vir à ilha de Santa Catarina, mudar de ônibus e em outro terminal pagar outra tarifa. Nós temos que ter integração. O Alés que em dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!